Entretanto eu aprendi com tudo Quase tudo aquilo é muito pouco Me destopro, dobro, dobro Mas eu nunca jogo jogo não Eu nunca tive esse atalho Eu agradeço pelo trabalho O eu, meu coração irritado Eu, versando vezes que falo Relógio não para Seu ódio, sua raiva Só valem de cada Estamos na onda mais alta Entretanto eu aprendi com tudo Quase tudo aquilo é muito pouco Me destopro, dobro, dobro Mas eu nunca jogo jogo não Relógio não para Seu ódio, sua raiva Só valem de cada Estamos na onda mais alta Estamos na onda mais alta E aí 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 E aí